Fala galera, beleza? Leandro na área e hoje eu vou estar falando pra vocês o que que tá acontecendo aqui com relação ao SEF e os imigrantes, tá? Então se você não é inscrito no canal, agora é hora, se inscreva no canal e se você que tá aí no Brasil ou aqui mesmo em Portugal quer saber o que que tá acontecendo com o SEF e os imigrantes, já deixa o like no vídeo aí. Então galera, o vídeo de hoje vai ser curto, mas muito importante. Importante pra quem está aqui em Portugal com a situação irregular e quem está no Brasil pensando em vir na mesma situação. Então fiquem ligados no vídeo, volta a falar, quem não é inscrito no canal se inscreva, pode ficar acompanhando sempre as novidades e já deixa um like no vídeo. Galera, é o seguinte, há duas semanas atrás, na empresa que minha família trabalha, o SEF foi lá visitar. Junto com o SEF, mais de 30 policiais, parecia uma cena de Hollywood. E foram nas bancadas onde o pessoal trabalha, nos seus ambientes de trabalho e recolheu ali aproximadamente, convidou aproximadamente uns 30, 40 imigrantes, sendo eles brasileiros, venezuelanos, angolanos, enfim. Foram todo mundo encaminhado, foram todos eles encaminhados ao recurso humano e lá, um a um, apresentando sua documentação e mostrando como estava a sua situação no país. O segundo ponto, né, já é o da Rádio Pião, porque eu não presenciei isso, né, mas parece que 7 a 8 pessoas foram junto com o SEF. Provavelmente, acredito eu, que não tinha situação regular no país, né? Então, gente, ontem, ontem, o SEF, mais uma vez, com acompanhamento da polícia, foi a cidade de Sintra, onde visitou restaurantes, bares, discotecas e aproximadamente 70 imigrantes foram convidados a sair do estabelecimento junto com o SEF, onde tiveram que apresentar sua documentação, explicar sua situação no país. E desses aí, alguns já até assinaram a tão cartinha pra deixar o país. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Gente, eu recebo, eu tô com vocês há um ano e pouco aí fazendo vídeo, e nas minhas redes sociais, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quem não me segue no Instagram é bacana, eu sempre falo isso, porque eu tô sempre postando diariamente várias coisinhas que eu tô fazendo, até pra vocês já ir se acostumando, né, com o país. Eu recebo muitas mensagens, e dessas muitas mensagens, muitas pessoas que pensam em vir em situação irregular, e recebo outras mensagens, pessoas aqui ainda que estão nessa situação. Eu não tô aqui pra julgar o que é certo, o que é errado, o que você deve ou não deve fazer. Como eu sempre faço, gente, nos meus vídeos, eu mostro o que eu vejo, o que eu vivencio, e passo pra vocês o que tá acontecendo, né? Cada um sabe do que deve fazer, da forma que deve fazer. Eu não me intitulo como o sabedor, eu simplesmente passo pra vocês o que tá acontecendo. E essa questão do CF é uma que vem apertando, exatamente como eu botei no título do vídeo, vem apertando, apertando, apertando. Então, gente, olha só. Se você tá no Brasil, e pensa em vir nessa situação, saiba que tá acontecendo isso. E a tendência é apertar mais. Tem muitos imigrantes chegando aqui em Portugal. Tem muitos venezuelanos chegando pela situação da Venezuela. Tem muitos brasileiros ainda chegando pela situação do país. Então, eu acho que a coisa tá tomando uma proporção muito grande, e eles começaram a se atentar a isso e começou a afunilar. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Aconselho... Não, a palavra não seria essa. A palavra não seria essa. Enfim, eu acho assim. Eu acho que você pode, aí no Brasil, procurar uma assessoria pra que te dê uma orientação. Independente da assessoria, busque na internet, comece a pesquisar na internet, faça uma pesquisa mais minuciosa, com mais detalhes, com mais riquezas de detalhes, pra saber a melhor maneira de entrar ou em Portugal, ou em qualquer outro país que você queira migrar. Porque tanto aqui quanto em outros países, tem as suas regras, tem as suas leis. E você tem que cumprir. Então, tente. Por que que eu falo Portugal especificamente? Nós somos um país com irmão, né? Brasil e Portugal. Então, tem várias vertentes ali que te dão alguma condição de você vir legal. Ou chegando aqui, se legalizar. Hoje, agora, a moda, eu ouço todo mundo falando, todo mundo falando sobre o D88 e o D89. Leandro, o que é o D88 e o D89? Isso aí, agora, tá todo mundo falando, né? O D88 é a manifestação de interesse quando você tem um contrato de trabalho. Você chegou aqui, está em situação irregular, não necessariamente ilegal. Você só fica ilegal depois que vence o seu prazo de turista. Se eu não me engano, são 90 dias. Você pode prorrogar pra mais 90 dias, né? Então, depois disso aí, você tá ilegal no país. Se eu estiver falando alguma bobagem em relação à lei, eu não sou advogado, não sei precisar disso aí. Mas é alguma coisa desse tipo. Então, você tá aqui irregular no país e conseguiu emprego. Alguém te deu um contrato de trabalho, né? Mesmo você não tendo o número da Segurança Social, alguém precisou da sua qualificação, da sua mão de obra e te contratou. Ele vai te dar um contrato de trabalho. Com esse contrato de trabalho, você vai no CEF e dá a entrada na sua manifestação de interesse, que é o tal do D88. Manifestação de interesse te deixa legal no país? Não. Você continua... Bom, não, peraí, eu coloquei errado. Você não está ilegal. Você está irregular. Pronto, fui claro. Porque até sair, né? Se você vai... Se o CEF, se o país vai conceder pra você o visto de residência ou não, você fica numa situação irregular. Não ilegal. Irregular. E o tal do D89, que é através do... De famosa, vocês já ouviram muito, aí muita galera ouve muito, o tal do Recigo Verde. É prestação de serviço autônomo. Você é um cabeleireiro, você vai de residência em residência cortando os cabelos, você é um artista plástico, você faz ali, você é um webdesigner, trabalha pela internet. Enfim. Gente, desculpa. Eu estou com o aparelho. Então, de repente, vou cuspir em vocês aí. Foi mal. Então, tem esses dois agora que é o mais falado. Mas, gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque, nesse caminho, até você conseguir dar essa entrada pelo D88, D89, ou sair, pode passar por algumas situações constrangedoras como essa que aconteceu na minha empresa e aconteceu em Sintra. Então, eu resolvi vir fazer esse vídeo para vocês. É um vídeo curto, mas é para vocês que estão aí em casa e que estão aqui. Eles realmente vão apertar o cerco para poder deixar no país as pessoas que realmente se enquadram dentro dos parâmetros da lei, do que eles acreditam ser o melhor para o país. Então, fica essa dica. Portugal não está fechando o cerco de nada. Simplesmente, eu acho, acredito que ele queira realmente que as pessoas estejam aqui, mas estejam em situação legal e não em situação ilegal. Gente, fica a dica. Desculpa se eu cuspir em vocês. Quem não me segue no Instagram, é conexão, ali, ali, no Rio Braga. Quem caiu de paraquedas aí no canal, já escreva aí. Caiu aqui agora. Cheguei. Cheguei agora. Me acompanhe, se inscreva no canal. e, ó, beijo no coração de vocês e a gente vai se falando.